O esfaqueamento aconteceu na segunda-feira em uma residência no bairro do Planalto. Foi uma confusão generalizada que aconteceu no bairro do Planalto, onde saiu uma vítima espaqueada. O Gilberto Borges da Silva foi a vítima e o suspeito de ter despedido as cinco facadas no Gilberto é o Isanildo, conhecido por Iuri. Uma confusão generalizada no bairro do Planalto, que inclusive na noite de ontem, após esse esfaqueamento, a família do Gilberto Borges chegaram até a residência onde ele teria sido esfaqueado e acabaram quebrando a residência que pertence à ex-esposa do Gilberto. A polícia militar esteve no local e agora a gente vai conversar com o capitão Roberto. Vamos falar um pouco mais sobre esse ocorrido, capitão. A polícia esteve no local para apurar os patos. O que se sabe já de toda essa situação? Bom, com relação ao fato relacionado ao dano, a nossa guarnição chegou no local, o fato já havia ocorrido. O que nós fizemos foi encaminhar o queixoso, a vítima, para a delegacia, para que fossem adotadas providências cabíveis em relação ao fato. No momento em que a polícia chegou lá no local, o espaqueado já não estava mais? Não, não. Estou falando da questão, da situação da residência. A residência então foi em um horário diferente? Exatamente, foi ante a noite. Supõe-se que essa residência era onde a vítima residia e teriam familiares da vítima ido lá até o local e fizeram esse quebra-quebra lá. Em relação ao acusado do esfaqueamento, as diligências continuam, no intuito de capturar o indivíduo e apresentar na delegacia para as presidências. Até o momento então, ninguém foi preso em decorrência de toda essa situação? Não, não. Como eu falei. Do acusado do esfaqueamento ainda estamos diligenciando. Ele foi visto ontem na área do Cupim, foi conduzido de lá uma motocicleta e o cunhado dele, que teria dado apoio na fuga para ele. Então foram apresentadas a delegacia para a autoridade policial e para que sejam tomadas as providências necessárias. Os danos na residência, capitão, foram muito grandes? Eles chegaram a depredar toda a residência? Olha, segundo o relato dos vizinhos, foram ouvidos barulhos, algumas motos parando e barulhos de quebra-quebra dentro da residência. Quando a guarnição chegou lá, a casa estava toda revirada, inclusive tinha litro com gasolina. Não sei se a intenção era incendiar a residência, o que não chegou a ocorrer. Então quando nós chegamos lá no local, a nossa guarnição chegou no local, o fato já tinha ocorrido. Só foi detectado o fato em si, o dano, e a proprietária da residência foi encaminhada para a delegacia. Todo caso já está na delegacia de polícia civil para que os procedimentos sejam feitos, para que os culpados possam responder por isso. Exatamente. Foi encaminhado tudo para a delegacia, para o conhecimento do delegado. E as nossas guarnições vão continuar o nosso serviço no intuito de fazer a prisão e a posterior apresentação do acusado do esfaqueamento na delegacia. Quanto à situação do dano, aí já vai caber a delegacia, o procedimento em si que será instaurado para apurar os responsáveis. É isso. É isso. Obrigado.